Olá, bom dia! Governo prorroga por dois meses auxílio emergencial de 600 reais e quase 7 milhões de pessoas recebem hoje mais uma parcela do benefício. Veja também, começam hoje operações do Plano Safra 2020 e 2021. Valor destinado aos produtores é o maior da história. E mais, quem cair na malha fina da Receita Federal poderá fazer toda a retificação pela internet. Hoje é quarta-feira, 1º de julho de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O auxílio emergencial de 600 reais foi prorrogado por mais dois meses e o decreto que amplia a duração do benefício foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Quem conversa com a gente sobre o assunto direto do Palácio do Planalto é a repórter Márcia Fernandes. Bom dia, Márcia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham. Bem, a cerimônia para o decreto, para a prorrogação desse decreto foi ontem aqui no Palácio do Planalto com a presença de vários ministros e também dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre e também o presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. A ajuda por mais dois meses vai dar um alívio a quem foi obrigado a paralisar as atividades profissionais como essa psicopedagoga. Ela trabalhava com crianças especiais e precisou se afastar durante a pandemia. Eu fiquei muito feliz em saber que foi ter prorrogação do auxílio, porque ajuda a gente a pagar as contas. O valor extra será depositado em julho e agosto, 600 reais em cada mês nas contas digitais dos beneficiários. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o ministro da Cidadania afirmou que o governo está estendendo sua rede de proteção aos brasileiros que mais precisam. Garantir por mais dois meses a continuidade de um programa que permitiu, junto com o bem, que é o benefício emergencial para aqueles que têm contratos de trabalho, que nós preservássemos mais de 10 milhões de empregos formais e ao mesmo tempo estendêssemos essa rede de proteção a milhões de brasileiros. Segundo o ministro da Economia, a prorrogação do auxílio emergencial vai beneficiar cerca de 60 milhões de pessoas. Além disso, estão sendo desenhados planos para a saída da crise com incentivos às micro, pequenas e médias empresas. O que a gente pode prometer é muito trabalho, muita resiliência e luta até o final. Nós não podemos garantir o resultado final, mas nós sabemos que nós vamos correr até o jogo acabar e correr o máximo possível. E achamos que vamos ganhar. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre os brasileiros que não têm de onde obter renda com as atividades econômicas paralisadas. Isso tudo não é apenas para deixar a economia funcionando, viva, mas também para dar o sustento a essas pessoas. Nós aqui que estamos presentes sabemos que R$ 600 é muito pouco, mas para quem não tem nada, isso é muito. E o calendário de pagamentos do auxílio emergencial segue nessa quarta-feira, quando cerca de 7 milhões de pessoas devem receber, considerando os lotes das parcelas 3, 2 e 1. Esses valores vão ser creditados nas contas digitais da Caixa. Lembrando que até agora o auxílio emergencial já beneficiou 64 milhões de pessoas. O governo federal acreditou 103 bilhões de reais. Ana Gabriela. Obrigada pelas informações ao vivo, Márcia. Começa hoje a operação do Plano Safra 2020-2021. O volume de recursos destinado ao crédito rural para pequenos, médios e grandes produtores é recorde. O valor destinado ao Plano Safra 2020-2021 é o maior da história. R$ 236 bilhões e R$ 300 milhões. R$ 13,5 bilhões a mais que em 2019. Dinheiro que vai garantir a continuidade da produção no campo. Há recursos para os pequenos, médios e grandes produtores. Os juros são reduzidos e vão de 2,75% a 6%. Os financiamentos podem ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. A Receita Federal recebeu 31 milhões 980 mil declarações do imposto de renda dos 32 milhões esperados. Quem perdeu o prazo está sujeito à multa, que varia de R$ 165 até 20% do imposto devido. E neste ano há novidades para quem cair na malha fina. A regularização da declaração vai poder ser feita toda pela internet. Segundo a Receita, aproximadamente 1 milhão de pessoas devem cair na malha fina neste ano. A novidade é que elas vão poder regularizar a situação pela internet, por meio do site ECAG. O serviço de malha do imposto de renda da pessoa física pode, a partir deste ano, disponibilizar o envio dos documentos através do próprio portal da internet, sem a necessidade de comparecer presencialmente na Receita Federal. O contribuinte não precisa esperar receber nenhuma intimação da Receita Federal para tomar a iniciativa de corrigir esses pontos que geraram a retenção. Lembrando que as restituições já começaram a ser pagas pela Receita Federal. Nesta terça-feira, foi pago o segundo lote. Para saber se recebeu, o contribuinte pode fazer a consulta por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. O próximo lote de restituições será pago no dia 31 de julho. O quinto e último lote sai em setembro. Mais de 2.600 instituições de longa permanência para idosos vão receber ajuda financeira do governo federal para adotarem medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Os recursos podem beneficiar em todo o país mais de 88 mil idosos abrigados. Olha só. A nova lei prevê 160 milhões de reais para as instituições de longa permanência para idosos, como são conhecidas as casas de repouso, que acolhem os mais velhos. O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos vai ficar responsável por distribuir os recursos, de acordo com o tamanho da instituição e a quantidade de idosos atendidos. A verba deve ser usada em ações para prevenir e controlar infecções por coronavírus, comprar materiais de segurança, higiene e medicamentos, além de adequar os espaços para isolamento de casos suspeitos e leves de covid-19. É o caso dessa instituição, com 37 anos de existência no Distrito Federal, que acolhe 94 pessoas com mais de 65 anos. Paulo é um dos coordenadores do local e mostra a obra que está sendo feita para isolar idosos com sintomas. Precisamos de cama, hospitalares, precisamos mobilhar o espaço e temos outra hora lá ainda para terminar, que vai ser a aula de quarentena. Tudo isso com esse objetivo de fazer um processo de isolamento e de quarentena para podermos, numa situação positiva de covid, a gente ter todos os recursos necessários para apoiar os nossos idosos e que eles possam vir se recuperar. A campanha de vacinação contra a gripe chegou ao fim, mas a vacina vai continuar disponível agora para toda a população até o fim dos estoques. O Rio de Janeiro já está colocando em prática essa orientação do Ministério da Saúde. E eu converso agora ao vivo com a repórter Cláudia Boiunga, não é isso? Cláudia, bom dia. Bom dia, Ana. Isso mesmo, quem ainda não vacinou, essa é uma oportunidade. Os postos de saúde vão continuar aplicando as doses enquanto tiver vacina disponível. A medida tem como objetivo evitar o desperdício nos lugares que não alcançaram a meta de imunização do público-alvo. Em todo o país, cerca de 18 milhões de pessoas desse público ainda não foram vacinadas. Para a campanha, o Ministério da Saúde distribuiu quase 80 milhões de doses. Aqui no Rio, até esta terça-feira, 78% do público prioritário tinha tomado a vacina. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a menor adesão tem sido de grávidas, mulheres que tiveram bebês nos últimos 45 dias e crianças menores de 6 anos. A vacina da gripe protege contra os três subtipos do vírus influenza. Lembrando que ela não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas pode ajudar profissionais de saúde na exclusão do diagnóstico para a Covid-19. Ana? Obrigada, Cláudia, pelas informações. Bom dia. Foi publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira o decreto que torna sem efeito a nomeação de Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. Decotelli tinha sido nomeado no dia 25 de junho e ficou menos de uma semana na pasta. O presidente Jair Bolsonaro já estuda um novo nome para assumir o Ministério da Educação. E lembra aquela nuvem de gafanhotos que invadiu a Argentina semana passada? Pois é, o Ministério da Agricultura vem monitorando a situação aqui no Brasil e chegou a declarar emergência fitossanitária. Agora o Ministério publicou uma nova portaria com medidas preventivas de controle do surto da praga, que pode chegar ao Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Fica autorizado em caráter temporário o uso de inseticidas biológicos respeitando as dosagens indicadas para cada tipo de plantação, além dos intervalos de segurança. Os órgãos de defesa agropecuária desses dois estados também deverão apresentar ao Mapa relatórios a cada três meses com todas as ações tomadas durante o período da emergência. A partir de hoje, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses será reaberto para visitação pública. A abertura gradual já conta com este e outros quatro parques nacionais e pretende ajudar o setor de turismo. Mas o governo chama a atenção para as medidas de prevenção à Covid-19, que devem ser redobradas. Entre elas, a venda de ingressos online e a redução no número de visitantes para o distanciamento necessário. A pandemia trouxe limitações e isolamento social, mas aos poucos já é possível respirar ar puro, passear ao ar livre. Para movimentar o setor turístico, o governo liberou a visitação e a prática de atividades físicas em alguns parques nacionais. Mas tudo com muita segurança, respeitando as medidas de prevenção ao coronavírus. Aqui no Parque Nacional de Brasília, apenas as caminhadas e as bicicletas estão liberadas. A única trilha aberta para o acesso dos frequentadores, ela tem aproximadamente 5 quilômetros de extensão. E no meio do caminho a gente encontra belas surpresas, como esse espaço aqui para meditação. Mas todo mundo tem que usar máscara. Antes de entrar no parque, os visitantes medem a temperatura e aplicam álcool 70% nas mãos. Frequentadora do local há 30 anos, a Aurora sempre gostou de nadar. Com as piscinas fechadas, ela aproveita para cuidar da saúde. Sente muito falta de piscina, mas eu compreendo, porque eles não podem, né, com o que está acontecendo. Mas para caminhar é bom. Também foi autorizada a visitação de outros parques nacionais. A Parados da Serra e Serra Geral, parques vizinhos no Rio Grande do Sul, conhecido pelo complexo de cânions, montanhas e cachoeiras. E o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, que já recebe visitantes há 15 dias. A ideia é proporcionar um ambiente seguro para as pessoas poderem utilizar as nossas áreas protegidas e praticarem exercícios, fazendo o ecoturismo, contemplarem a natureza. Enfim, um conjunto de ações que fazem bem para o corpo, para a mente e para a alma. As cataratas do Iguaçu, importante ponto turístico brasileiro, também estão com acesso restrito e o horário de visitação foi reduzido para que o local seja higienizado diariamente. Para o fotógrafo José, a reabertura favorece o turismo sem descuidar da segurança. Ele aproveitou a liberação do parque para comemorar o início do namoro. Quis marcar a data ao ar livre num lugar marcante. A gente pode oficializar, tornar público isso, num dos melhores lugares do mundo, que é as cataratas. Agora uma última informação. O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Luiz Mendonça, prorrogou o uso da Força Nacional para prestar apoio técnico operacional em aviação policial na Paraíba. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. A Força Nacional vai atuar exclusivamente em aeronaves, repassando conhecimento para os pilotos da Paraíba. De acordo com a publicação, o apoio é de caráter temporário e planejado e deve acontecer por um período de 90 dias, de 14 de julho a 11 de outubro. O Brasil em Dia termina aqui. Continue bem informado pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto